Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 31 de Janeiro Memória de São João Bosco Saudação Trinitária Hoje queremos cumprimentar todos os salesianos Essa congregação maravilhosa Iniciada por São João Bosco Um grande, grande educador Do método paterno preventivo cristão São João Bosco Que serviu aos pobres de Turim E de todos os lugares através de seus filhos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, nosso Pai Que nos ensina a amar Amar os jovens Amar as crianças Que nos ensina a amar Esteja com você Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Falai Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Narrada por São Marcos Glória a Deus Naquele tempo As pessoas foram até Jesus E viram o endemoninhado sentado Vestido e no seu perfeito juízo Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião E ficaram com medo Palavra da salvação Glória a vós Senhor Para entender a palavra de Deus Nós temos hoje de fato nessa narrativa do Evangelho Um fato muito curioso A expulsão dos demônios Existe uma conjunção aí De elementos simbólicos Que não podem ser esquecidos Os demônios que saem E que vão para os porcos Porque é uma simbologia Naturalmente uma simbologia Uma vez que naquela cultura Para aquele povo O porco era considerado Um animal não bendito Um animal impuro E aí então Jesus vai expulsar os demônios O mal fique com o mal O bem fique com o bem As pessoas têm medo Às vezes as pessoas têm medo De Jesus Que passou fazendo o bem Mas as pessoas têm medo De quem faz o bem Porque elas nos desalojam Elas nos fazem mudar de vida Elas nos transformam Então é preciso que a gente tenha coragem E que os demônios sejam expulsos E jogados para o abismo do mal Sempre E que Deus cuide de todos nós E nós cuidemos uns dos outros Amém Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu O Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui a selva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo de Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos das promessas De Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair De tentação Mas liberai-nos Amém Pensamentos espirituais De São Luís Orione A graça e a benção De Deus Ele que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louva Ave Maria E avante